Let's go do Arua Yeah! Arua 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 Búdama Eu sou algo provável Eu sou ingraído com bombas que clave com cabulha E vendendo inteligentes Arua 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 Rá é abufei, gássão fechou lá, pareciou dublê, passei foi toulá, sãn a caculê, ambassi tú lá, sona catumê, mêm jão que roula. Rá é abufei, gássão fechou lá, pareciou dublê, passei foi toulá, sãn a caculê, ambassi tú lá, sona catumê, mêm jão que roula. Mes pessoas que estão lá, são preciosos com esses bichos lá Me ég, me foco, me lume, me pique-bou lá Blé na neige, me foco, ou se poler, um iglou lá Dawa branca, ele bosse, sua visita se faz ae E velho quando ele bosse, velho é muito bom ae Dê-lhe com precoce, whisky há de um bom ae Toujo feche e pôr, concentre e dê-lhe que não ae A pãe magia, mesmo se dawa que não ae E não serve chichão ae, por aí feita e triomfai Ele bosse, bosse, ae me o fai Aie, ae, 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 ae